Agora é o seguinte, o final de ano tá aí, mulherada, presta atenção porque a TV Fama mostra agora como a ex-BBB Paulinha, lembra dela, a machinha? Ela emagreceu, gente, mais de 30 quilos, entrevista exclusiva. Muito bem, a TV Fama trouxe aqui pra academia da Rede TV, ela. Dá uma olhada, olha este corpo, olha a diferença deste corpo, senhoras e senhores. Tudo certo, Paulinha? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo tranquilo, bom, queria saber de você, afinal de contas, quantos quilos você perdeu? Às vezes eu perco até a conta, me perguntam tanto, mas é 33 quilos no total. Razão! Em quanto tempo? Sete meses. Uau! Beija teu pescoço pra te arrepiar, falar besteiras no ouvido até você virar. Antes de mais nada, queria saber se alguém já te perguntou, e se você fez lipo? Então, me perguntaram. Eu fiz uma lipo geral há cinco anos atrás, e agora, recentemente, eu fiz uma vibrolípro na região das costas, porque eu já tinha emagrecido bastante, e a dona da não sabia daí por nada. Desde que eu comecei, eu falei, tudo que eu fizer eu vou contar, porque assim, às vezes você vê aquelas famosas, né, todas trabalhadas na cirurgia. Não, foi só fruta, dieta da fruta. Mas não é, então, tipo assim, eu falei que eu sempre ia falar se eu fizesse, então eu fiz na região das costas, que foi aqui assim, só. O resto foi tudo mesmo, fechando a boca, na academia, tipo trocando os hábitos, né, em geral. Muita gente também especula se você pode ter feito uma cirurgia de redução do estômago. Procede assim? Então, pode procurar as marquinhas. Então, a cirurgia eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu tinha falado. É muito invasiva também, né? É. Dá medo, não dá? Então, quando ele começou a me falar, ele falou, primeiro você não vai fazer, mas eu falei, mas me fale sobre. Perguntei sobre várias coisas, sobre balão, sobre a banda, a banda gástrica que bota tudo, 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 tudo. Daí eu cheguei e me falei, pera lá, eu vou tentar mais uma vez conseguir, dessa vez eu vou conseguir. Aí foi a única vez que ninguém acreditou. Você já tomou algum tipo de hormônio, alguma coisa pra dar uma força, assim, pra dar uma secada e tal? Então, se tem um pra que seque, eu não conheço. Então, assim, não, nunca tomei nada. Nunca fui de tomar suplemento, porque até suplemento eu não me dou bem, tipo assim, eu acho que já sou muito agitada. Então, eu já tentei tomar aqueles de, que passa mesmo, suplemento, sabe? Suplemento mesmo, não anabolizante, suplemento. Não, anabolizante eu não tenho vontade, até porque a pessoa cresce com facilidade, fica musculosa com a facilidade. Então, assim, não tenho, não tenho nada contra quem toma, né? Mas, assim, não aconselharia a tomar. Onde você quer chegar? Você quer chegar o quê? Você quer perder mais? Depois de perder 33, você quer perder mais? Quero, eu quero perder mais uns 10, aí eu acho que vai ficar legal. Mas você quer que tipo de corpo, assim, se você fosse exemplificar pra gente, comparado a alguém, assim. Eu acho mulher magra bonita. Tipo o quê? Adriane Galisteel? Não, aí é magra demais. Magra demais? Ela é linda, mas é, porque, tipo assim, é que nem, é uma coisa que eu aprendi também. Não adianta você, tipo, você é bem magra e você querer virar, tipo, uma bombada, que você não tem estrutura praquilo. Graciane Barbosa? Não, também não. Aí ela já é mais musculosa, né? Eu não acho, não gosto desse estilo de corpo. Claudia Leite. Obrigada, Claudia Leite, linda. Quero aquele corpo. Claudia Leite. Tô querendo o teu... Claudia Leite ou Ivete Sangata? Ai, eu sou fã da Claudia Leite. Eu gosto da Ivete, mas assim, sempre fui mais, assim, da Claudinha. Então acho que o corpo dela é lindo. Tá aí, você achou o corpo que eu gosto. Claudia Leite. Claudia Leite. Então é o seguinte, vamos mostrar o treino pra galera como é que você faz? Vamos. Então você agora acompanha o treino de Paulinha com exclusividade aqui no TV Fama. Vambora? Vambora. 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 Obrigado.